Olá, eu sou Cláudia Férez, diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Jundiaí. Bem-vindos ao nosso TBT. Toda quinta-feira recordamos um momento de uma de nossas temporadas de concertos. Em nossa programação especial para crianças nesse mês de outubro, nós escolhemos um concerto que a Orquestra Municipal de Jundiaí fez com o grupo Mauaca, com canções de todo o mundo. Espero que gostem. A Orquestra Municipal de Jundiaí 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 Música 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 Música